Pessoal, eu tô saindo do Morro dos Macacos e lá dentro mesmo, dentrão mesmo, eu achei melhor não filmar. Mas aqui fora, na saída, as saídas estão todas cercadas. Em função que, como tá havendo operação lá de tomada das favelas do Caju, então eles estão cercando aqui pra evitar que a rapaziada não venha pra cá, entendeu? Então esse que é o esquema. Ali eu tava nos Macacos, tava na saída do Morro dos Macacos. Morro dos Macacos foi onde teve aquela operação, um helicóptero que acabou caindo. Ele não caiu aqui no Morro dos Macacos, mas a operação era no Morro dos Macacos e ele acabou caindo no... Bom, morro ali no Engenho Novo, não é o nome. Agora deu branco. Moracanã, certo. Isso aqui. Isso aqui andou invertendo e a gente fica meio perdido. Mas a saída é pra cima, por incrível que pareça. Tu anda ao contrário pra sair do... De Vila Isabel. Então isso aqui, de noite, com pouca... Olha, mais viatura aqui, ó. É... Cercando tudo aqui. Aqui. É que uma pessoa que não conhece isso aqui tá frito, meu irmão. Não sai mais. Não sai mais. Agora lá na frente, eu vou sair na frente de uma pracinha lá. Eu vou tentar chegar lá no Caju. Eu vou chegar na... Eu vou na barreira do Vasco. Vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa pra vocês. Tá bom? É isso aí. Valeu. Abraço. Tchau.